Música 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 Fala Beleza Wolfigstrevindos A mais um vídeo E vamos pessoal, hoje tamo aqui Com um vídeo muito Diferente que a gente tá acostumado A trazer aqui pra vocês, né Que é o botão Inútil, sim galera, o nome do mapa É esse, que que consiste Esse mapa, galera, bom, ele vai ter Um botão e ele vai, tipo, não vai Querer que você fique clicando no botão, entendeu E, mano, é muito louco Velho, tipo, você vai interagir com o botão Mano, sim, você vai interagir com um botão Deixa eu colocar o meu chat Que tava desativado, né Bom, vamos lá Galerinha, não sei se vai dar um, se vai dar dois Se vai dar três episódios Só sei que se vocês querem que continue Esse mapa aqui Vocês já sabem Você deixa aqui Like aquele favorito aí embaixo Que é muito importante Já saiu um vídeo aí no canal Meio dia e meio Que foi Dimensão X Que, mano, a nossa série tá muito legal Beleza Então, confiram aí E vamos lá, né Bom, eu tô num bagulho meio branco, né Tudo uns blocos meio branco Ó, aqui fala os criadores do mapa, né A galera que gravou também Os youtubers que gravaram Ó, eu conheço o Vickstar e o Ibalist Que são dois youtubers gringos, né O resto eu não conheço não Mas tudo bem, né Bom, vamos lá Vamos começar aqui Beleza A gente tá numa sala Quadrada, né Óbvio, no Minecraft quadrado Uma sala sem nada E um botão Eu vou apertar esse botão, velho Vou apertar esse botão O que você acha que você tá fazendo? Eu tô apertando você, botão Você não vem, não Please don't press Ah, falou pra ele não apertar Vou apertar de novo Mano, se alguém falar pra mim não apertar Eu vou apertar É a regra da minha vida, mano Se alguém fala É, não Não foi isso que é errado, mano Sabe aquela tentação de fazer? Então, mano, já era Já era, já era Ah, você gostaria que apertasse você? Ah, depende, cara Deve ser legal ser apertado, né Ah, deve ser legalzinho Ô, louco Ah, mano Vamos lá, então, né Hum Apertei Ih Ele me apertou Ele tá me apertando O botão tá me apertando Ele tá me apertando Ok Isso é ridículo Ahn Eu posso tirar alguma coisa Se você reparar Ah, cara Você pode mudar tantas coisas Eu quero um milhão de reais Ah Não é um milhão de reais Mas é um diamante, né Ah, tudo bem Beleza, ele me deu um diamante Ah Lindo Lindo Ele me dá o presente E ele pega de volta Igual aquelas crianças, né Toma Eu quero de volta Tá ligado? Ai, meu Deus do céu Eita Quero você ver Quero ver você me apertar agora Ah, ele cai Ele tem que colocar um parkour Que eu sou Ai, meu Deus do céu Eu sou horrível em parkour, galera Eu sou horrível em parkour Juro Ahn Mano Eu sou horrível em parkour Mano, ele quer me ver bravo, né Ô, botão E a nossa E a nossa história de amor, botão E a nossa história de amor Ah, mano Eu sou horrível em parkour, cara Nossa Ah, mano Ah, velho Por que ele não coloca um PVP? Alguma coisa que eu consiga fazer Ah, mano Eu vou ficar aqui até amanhã Juro Eu vou ficar aqui até amanhã, mano Fazendo isso daqui Beleza Mano Mano Por que eu sou tão ruim em parkour, velho? Tá, mas eu acho que eu peguei o Mano Acho que eu peguei o jeito aqui Aí Beleza Beleza E aí, botão Você não é o zoeiro? Você não é o zoeiro? Você não é o zoeiro? É Eu te odeio tanto Tá Tudo bem Você Entra na fila, então, mano Você me odeia Entra na fila Entra na fila Tomar meu cafezinho aqui, né, galera Que não pode faltar gravar sem café, né Beleza Ha O que você vai apertar agora? Eu podia apertar isso daqui E resetar, né Mas tudo bem Tá Já que não tem botão Deixa eu ver um negócio aqui Tá, eu tenho que pegar isso Vou fazer um botão de madeira E se eu fizer um botão de madeira? Será que dá? Não dá Não nem agora eu acho Que que é isso? Mano, eu vi um negócio passando aqui Quer ver que agora eu vou me ferrar, mano? Quer ver que agora eu vou me ferrar? Nossa, ele fez uma crafting table branca, mano Tá, eu não consigo colocar aqui Eu só consigo colocar aqui Putz, eu me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei Beleza, calma Tentei fazer um botão de madeira E me ferrei, né Tudo bem, tudo bem Eu supero Eu supero Eu supero Aqui Aqui Beleza Aqui Ó, aqui Fiz uma picareta Ah, agora eu vou quebrar isso daqui Ah Então você é aquelas pedras infinitas Então você é o tal do zoeiro Nossa, que bagulho preto foi esse? Que bagulho preto foi esse? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Pra mim fazer um botão Mano, você tá vendo esse bagulho preto aqui, mano? Que bagulho bizarro, cara Você é louco, mano Caraca Ok Tá, pra mim fazer um botão Eu vou precisar disso De uma fornalha, né Eu vou precisar queimar um botão Será que eu coloco a picareta? Mano, eu espero que dê certo, cara Eu espero que dê certo, juro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cozinha, 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 cozinha Beleza, cozinhou Agora eu coloco aqui E eu fiz um botão E aí, você não é o zoeiro? É, você é muito persistente Eu vou te dar alguma coisa Mas você precisa parar de apertar o botão Tá, então ele vai me dar uma coisa Se eu parar de apertar o botão Óbvio que eu vou Não, o ato do U-Press O que eu vou apertar agora? E agora? E agora, tio? E agora, mano? E agora? Ah, cara Ele me deixou preso aqui É sério isso, velho? Ah, mano Eu tô bem triste Eu tô bem triste Não, não, não É negativo isso Me tira dessa sala Nunca te pedi nada Parece que eu tô numa solitária Pelo amor de Deus Alguém me tira daqui Eu nunca pedi nada pra vocês Sempre fui carinhoso Sempre fui legal Nossa, que susto Sempre fui legal com vocês Nossa Olha onde tá o botão, velho Olha onde o botão foi parar, mano Foi parar na minha cabeça, velho Mamo do céu, mano Caraca, velho Caraca, meu Imagina o tanto de pessoa Que ficou um milhão de anos Opa Oi, vaca Você pode ser amigos Ah, tudo bem Tá, oi, vaca Será que você mata essa vaca Ela vai dropar o botão? Será que ela vai dropar o botão? Vem cá, vaquinha Vem cá, mimosa Morre, mimocinha Morre, mim Matei Please, don't press o botão de novo Eu não sei o que você quer Eu vou te dar Qualquer coisa que você quiser Oh, no Tá, ele abriu um negócio Será que eu posso subir assim, cara? Ixi Ah 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 Calma Ah, mano Já entendi Já entendi como funciona Calma, calma, calma Aqui Aqui Ah, mano Ah, mano Ah, mano Aqui, aqui Aqui Ah, mano Eu já sou horrível em parkour Aí ele faz um negócio desse comigo Tá ligado? Um Eu tenho Não, eu já sei o que eu tenho que fazer Calma, 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 calma Manda calma nessa hora Ó Olha, olha Olha o que eu vou ter que fazer, velho Eu vou ter que pular E rolar o scroll, velho Vai Três Mano Mano, que agonia Calma Três, dois, um Mano Calma, 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 calma Três, dois, um E Ai, foi quase Foi quase, foi quase Tá, eu já entendi como funciona Meu Deus Meu, por que eu sou tão ruim em parkour? Vai Três, dois, um Meu Deus, mano Eu não consigo sair do lugar Eu não sei fazer parkour Três, dois, um E Eu rolei pro errado Eu rolei pro botão Ah, mano Eu vou ficar aqui pra sempre Eu juro que eu vou ficar aqui pra sempre, mano Se eu não conseguir passar da primeira fase, mano Imagina das outras Três, dois, um E Beleza Ah, mano Eu sou muito burro, velho Esse negócio larga muito a cabeça, mano Meu Deus Três, dois, um E É, botão Você está me testando, botão Você está testando a minha paciência Você está testando a minha paciência Você quer me ver louco Mano Você quer me ver louco Você quer Não sei Eu não sei o que você quer de mim, botão Três, dois, um E Tá, calma É aqui agora Três, dois, um E Ela na frente, mano Tá, depois daquele vermelho Calma Calma, deixa eu dar uma olhada aqui Eu consigo pular desse pra esse? Acho que sim Acho que sim Beleza, vai Aqui Calma, calma Muita hora nessa Calma Ai, meu Deus do céu Botão, velho Por que você não vai Nossa, mano 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 Fica nervoso Tô ficando nervoso Nesse trem, velho Tô ficando nervoso Mano Para, negócio Caraca Mano Mano Três, dois Caraca, velho Três, dois, um E Beleza Três, dois, um Calma Ai, agora eu não sei Para onde está o verde Putz, eu não sei onde está o verde agora Putz Meu Deus, calma Calma, galera Eu não sei onde está o verde Meu Deus do céu Alguém me ajuda Calma Calma Eu vou chutar Que ele está aqui, mano Três, dois Um E Ele estava na minha frente Sério Isso, velho Não, não Eu juro Juro que eu não vou conseguir Eu juro para você Que eu não vou conseguir, velho Ah, mano Eu troquei errado, velho Mano Que negócio Está me deixando louco Eu juro para você Três, dois, um E Mano Ai, respira 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 Três, dois, um E Aman Mano Eu vou quebrar o meu computador Eu juro para você Que eu vou quebrar o meu computador Velho Juro por tudo Que eu vou quebrar o meu computador Mano Eu consigo Tá, ok Tá, agora a gente pula aqui Ok Aí a gente pega o verde, mano Que está aqui na frente Três, dois, um Ih Ah, mano Tá Depois desse verde Vem o que? Nossa Eu vou ter que pular daqui Para cá E depois Aqui Tá Então lembra Aqui Aqui Tá, vai Agora eu vou, mano Agora eu vou, mano Agora eu vou, vai É agora, galera É agora Três, dois, um Mano Calma, calma Foi só um aquece Foi só um aquecimento, vai Foi só um aquecimento Três, dois, um E Mano Tô ficando bravo Eu tô ficando bravo Três, dois, um E Ai, mano Alguém me mata Alguém me mata Alguém me mata Por favor Nunca te pedi nada Três, dois, um E Beleza Três, dois, um E Beleza Três, dois, um E Ah, mano Ah, mano É assim que eu vou fazer, mano Na hora que Virar ali Eu vou trocar o roxo Pro coisa, mano Aqui 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 Beleza Agora, olha o que eu vou fazer Três, dois, um E Me dê a mão Cuidado Meu Coração Eu tô muito Irritado Aqui Um Dois Três E Ah, galera Na moral, velho Na moral que eu não consigo, velho Na moral que eu acho que Mano Até um Um chimpanzé Conseguiria E eu não consigo Ah, mano Ah, mano Ah, mano Três, dois, um E Aqui Beleza Três, dois, um E Beleza Três, dois, um E Eu vou chorar Eu vou chorar Beleza Três, dois, um E Beleza Três, dois, um E Beleza Agora é ali Agora é pra cá Calma Calma Muita calma nessa hora Três, dois, um E Eu quase consegui, cara Eu quase consegui, cara Eu quase consegui Eu quase consegui Ai, meu Deus Que coisa difícil Três, dois, um E Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou Mano Deixar pra fazer esse negócio No próximo episódio Porque eu não consigo Sério Eu não consigo, mano Sério É muito complicado Eu não consigo Eu vou deixar, galera Um mapa Pra vocês baixarem Pra vocês tentarem Fazer isso, mano E verem que é muito complicado Mano Buga seu cérebro, tá ligado Buga seu cérebro Completamente Ah, mano Eu juro que eu vou apertar A minha cara, mano E vou Sei lá Dá pra um cachorro comer Na moral, velho Nossa Na moralzinha, velho Nossa Que ódio, velho Que ódio Que ódio Que Beleza É agora Ah, mano Ah, mano Faltam dois pulinhos só, velho Faltam dois pulinhos só, cara Faltam dois pulinhos só, mano Nunca te pedi nada, cara Nunca te maltratei Nunca te tratei mal, velho Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Tá, agora vai É agora Uou Foi, 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 foi É agora É agora É agora Três, dois, um E Ah, consegui 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 Calma Calma O que que eu faço aqui agora 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 Calma Que eu não sei o que eu faço aqui agora Meu Deus Eu não sei o que eu faço Juro Bom Galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui No próximo episódio Eu tento passar dessa fase aqui Que eu não sei como que que faz aqui Eu vou ver depois certinho Mas eu espero que vocês tenham gostado Consegui passar o parkour impossível Caraca Eu achei que eu ia ficar ali pra sempre Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Não se esqueçam de passar nos vídeos Hoje O meio dia e meio Três e meia Seis e meia E nove da noite Acabou de fazer um barulhão Que caraca Então eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como eles tenham achado E é nóis Galera Bom Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante Beleza E é nóis Galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau